Bora, vou dar play, vou dar play Ó, encarecidamente, eu vou pedir pra todo mundo que tá acompanhando Só uma coisa antes de dar play Bora Tá O cronômetro lá do nada 9 horas, pagou a luta, quero saber porquê Não assisti Black Clover ainda, mano, vou assistir depois Come on, Bonnie-chan O que tá acontecendo? O meu amigo, o que que é isso, meu amigo? O que é isso, meu amigo? What the fuck, meu amigo? Tô ficando com fome, mano Tá batendo uma fome aqui em mim Mano, essa gangue do javali é muito tosca, mano Isso é meio bizarro, velho Do nada, gangue do javali, velho Parece a gangue da mortinha que apareceu no Boba Fett Quem gosta de Star Wars aí sabe Aquela gangue da mortinha é tosca demais, velho Talvez, até uma galinha, mano, tem até galinha na Suicide Sai ali, véi. Kukaku Shiba Tá, e a gente sabe que tem 14 dias pro tribunal lá, pra execução dela. Então tem bastante tempo, mano. Achei que ia ser mais rápido. Gato, dá uma, tá? Que isso, meu amor, duro. As galinhas que viraram um frango, tá na Soul Society. Aí é sério, hein, mano. Ó, o mestre, ele imita. Pô, vou mandar até uma F galinhas aqui, mano. F galinhas da Soul Society. Caralho. 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 É sério, né, cara? Caralho. É sério. Caralho. 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 Deve ter galera no inferno também, mano, é verdade. Tomou uma arranhada. É, o Sasukezinho tá bem fraco comparado com o Ichigo, mano, Ichigo, Ichigo. Menos de 14 dias. Sela do arrependimento? O que é isso, mano? O que é isso? Obrigado por assistir! E aí E aí E aí e já achou mano O que é isso? Aqui é o lugar. Esse é algo estranho, quer ver? Meu Deus, mano. É mais estranho do que eu imaginava. Tem um braço. O que é que eu acho que é o problema de um lado, mas... ... é um problema que não tem um lado. O que é que eu acho que é isso? Eu tenho que ser uma coisa assim, eu não posso ter uma coisa assim. É verdade! Hum... Certeza que vai aparecer de novo e vai ter um braço diferente aí. Ah... ... 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 Anotei, anotei a vozinha, hein? Quero reparar de novo. Vou até puxar meu All Might quando eu ouvi. Não é esse? Cadê o All Might, véi? Não vai aparecer mais. Ah, mulher é foda, mano. Não vai, olha. Tem um visual da aula, né, mano? Parecia o nome de homem. Ela parece uma foda, mano. Eu não sei se isso é estilo ou ela tá machucada. Tá com umas bandagens, né? Mano, a minha gata tá grudada na lateral da cama, mano. What the fuck? Que isso, Lucy? Estilo. Estilo. Olha esses caras. Nossa, isso é... Ah, não. Achei que era a fita dela vermelha, mas... É só um bagulhinho. É só um bagulhinho. É só um bagulhinho. O que que vai ser? É uma guilhotina? Nossa senhora! Uma espadona, véi. Uma espada da... A minha gata... Que vai ser um bagulhinho. Achei que é um bagulhinho. Um... 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 Irmão caçula. Eu acho que o Orahara era um Shinigami. E ele foi banido de alguma forma. Por isso que ele não conseguiu entrar. Mas sem spoiler, pessoal. Sem spoiler, por favor. Ele é o irmão dela, mano. Ah, ele está muito doido. Lúcio, não vem pular no negócio, não. Aizen? Aizen, Aizen, Aizen! Eu conheço esse Aizen, hein, mano. Já ouvi esse nome. Fonsecava é nóis, mano. Tamo junto demais. Eu adoro pra ter ligado o sub aí. Quando acabar o episódio, eu já te mando o link pro servidor do Discord, beleza? Eu conheço esse Aizen. E eu tento ver quem ele é. Mas eu acho que eu tomei spoiler, tipo, da vida mesmo. Eu acho que eu sei quem é. Mas eu não vou falar. E aí Eita, reduziu para 25 A vontade de alguém está manipulando? É o maluquinho Jin, o Otimaru lá É o All Might Para que você faz o All Might Os caras estão tretando, velho Nossa, solo Que isso, mano Isso, eu estou num fight insano, velho Que isso Quebrou, ficou puta Caralho, esse soco aí, velho Ela tem uma mão de madeira Ô, louco, ela tem uma prótese Nossa Senhora Só no cachimbo da paz Quebrou Mano, é F lugar, velho Isso me lembrou de Tsunade, hein Quebrou 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 E aí 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 Isso é incrível. A espécie de um lago e o fogo não conseguiu ver as suas ilhas. Sério! Você nunca tinha reparado no braço dela, velho. O que você quer dizer? Qual é o que você quer dizer? A espécie de um aquele que tem um espécie de trabalho, né? Você está ali, velho. Achei, granju! Sim! Ah... Bacã! O que você vai embora? O que é isso? O que? O que? O que ele está fazendo? O grande é isso. Você e os inimigos vão ensinar os!" O que? Tirar? Como assim? Não é difícil de lingar eles? Acabou. Esses ganchos malditos. Bom, mano. Bom episódio. Gostei, gostei.